Já fui a melhor amiga do mundo, já fui daquelas que sentam e ouve todos os problemas dos outros. Tento ajudar, choro junto se preciso for, que mesmo entrando em situações terríveis, pensa primeiro nos outros e se sobrar um tempo eu verei o que farei com meus problemas. E ainda assim chegou um dia que realmente precisei e ninguém estava lá por mim. Sabe o que eu percebi? Que eu era uma pessoa rara, que era forte, que não precisava tanto assim dos outros. Eu precisava de mim, então me tomei pra mim, me roubei dos outros e tornei-se minha melhor amiga. Hoje não aconselho tanto, fujo das lamentações alheias e se alguém disser que me dê, que eu não sou amiga como antes, que eu me tornei uma das vadias egoístas, eu tenho só uma coisa pra te dizer. Estamos aqui.